Oi meninas, primeiro vídeo do ano, voltei, vim para responder uma tag de Lene Braice e Sil Santos, que eu fui tagueada por ela, beijo, linda, adorei ser tagueada por você, o nome da tag é Ano Velho Youtuber. São nove perguntas, é rapidinho, hoje eu estou com o meu bebê, participação especial, e quem está gravando aqui comigo é meu filho Kaique, são nove perguntas, a primeira pergunta é, estou com a colinha aqui, qual Youtuber você quer deixar no ano velho? Eu quero deixar no ano velho todos aqueles Youtuber falsos, que apenas vão no seu canal, só para pedir inscrições, mas não te ajudam e não contribuem no seu canal em nada, aqueles Youtuber egoístas, pro chão Cássio, deixa eu colocar o Cássio aqui no chão, esse Youtuber eu quero deixar no ano velho, dois. Qual Youtuber que você quer levar para o ano novo? Para o ano novo, eu quero trazer os Youtuber que gostam de trabalhar, que gostam de visualizar canais, que gostam de ajudar, porque a minha meta é essa, um ao outro ajudou, e o seu amigo disse, esforça-te. Três, o que você aprendeu no Youtuber no ano velho, que você quer levar para o ano novo? Eu aprendi que, você não deve confiar muito nas pessoas, principalmente do Youtuber, porque muitas pessoas só querem se aproveitar da sua amizade. Quatro, esta é a época de esquecer desavenças no ano que passou e perdoar, qual Youtuber que você quer dar chance em 2016? Bom, eu não tive, assim, nenhuma briga com ninguém, nenhuma discussão com ninguém, tá? Mas, eu quero perdoar todos aqueles que gostam de ir no seu canal e colocar spam. Esses estão perdoados. Ano novo, quinto. Ano novo, o que você espera das suas leituras em 2016? Muita felicidade, que os canais delas prosperem também. Sexto, você fez plano para o futuro do seu canal no Youtuber? Não, não faço planos, porque eu acho que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Sétimo, o que você deseja para o canal das suas amigas do Youtuber? Que eles cresçam também, eu não quero só o crescimento do meu canal, mas que todos possamos crescer juntas, entendeu? Oito, o que você deseja para as pessoas que dão dislikes para o Youtuber? Gente, eu não posso desejar nada de mal para essas pessoas, não. Eu quero muito que elas tenham paz no coração, felicidade, mas também que elas falem para assistir os vídeos direitinho. Porque, às vezes, o dislike não é nem dado porque o vídeo é ruim, mas sim por inveja delas. Então, gente, vamos prestar atenção, hein? Nove, tagueir cinco pessoas. Eu quero taguear Verônica Leão, Raitube, Marinele de Jesus, Mai Rodrigues e Salete Procópio. Beijos, eu quero ver a tag de vocês, hein? Tô esperando, tchau! Tchau!